Confira o resultado da Loto Fácil, sorteio de 15 dezenas, de no total de 25 dezenas a escolher, realizado hoje às 20h, no espaço Loterias Caixa, em São Paulo, ajude o canal a crescer deixando a seu gostei, se inscreva no canal, boa sorte, e, vamos lá! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti